E aí Foi entrando já em A Gabizinha na arrasante aí Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Já passei já Já passei já Tá ligado ele, Alexander, Gabizinha em cima aí Gabizinha, dá, Gabizinha, dá Gabizinha, dá Vai, vai, vai todo mundo lá, manda um cagá pra mim Manda um cagá pra mim Manda um cagá pra mim aí, ó Eu dei no chat, manda um cagá pra mim Vambora, corre Dá tempo de eu chegar, tem um minuto Vamo com o Kron no coração Aí, entrei certinho, mano, tô aqui dentro Calma, calma Cedo ainda, gurizada Entrei, mas o jogo fica lento pra caramba O jogo dá uma alagada quando chega aqui Ah Morri com a grana do caos dos caras Ai, já caí já Tentando pular a moto, puta que droga Manda 500k pra mim quem puder Quem puder, manda 500k Ok, já mandaram, já mandaram Não precisa Caiu e o PESH aqui Caiu e o PESH aqui O que é nosso, galera? Quando falta um minuto eles avisam Concentra, concentra, concentra Pô, jogo lá Mata o PESH, cara Mata o PESH, cara Mata o PESH Mata o PESH, mata ele Vai, faltando um minuto Todo mundo joga granada Faltando um minuto, todo mundo joga granada Faltando um minuto, todo mundo joga granada Aqui já é show, gente Vamos pra granada, vamos pra granada Vamos pra granada, vamos pra granada Granada, granada, granada lá no checkpoint Minutos Caos, só o grande aqui Vamos pra granada, vamos pra granada Traquece o BIT4, gente Tá muito lag O chat travou aqui, cara Quanto, tá quantos? Um minuto Quase 30 segundos Faz contagem, faz contagem alguém aí Vou morri 30 segundos 30 segundos Morri já Ah, morri, caralho Comprar Calma, calma Calma 20 segundos 20 segundos Olha, todos os incid morrendo Todos os incid morrendo 20 segundos Morri, cara Morri também, velho 10 segundos Passa o líder pra mim 10 segundos 10 segundos 10 segundos Aff, Aff, compra Vai, 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 vai 5 segundos Fala Alguém compra Um segundo Um segundo Um segundo Que gangue é essa? Que gangue é essa, velho? É nossa, é nossa É nossa É nossa É nossa É nossa To Lemon E aí